Alegria Como eu gosto de te ver dançar Cê só me faz bem Ei, se liga que você tem seu lugar Desde quando você chegou Vem dançar, quero ver dançar Ei, eu te quero tanto Meu bem, olho pra janela e vejo Brilho do sol, seu sorriso que me faz feliz Meu bem, eu nunca tive amor igual a você Meu bem, olho pra janela e vejo Brilho do sol, nunca tive amor assim Meu bem, eu nunca tive amor assim Ei, desde o dia que a gente se amou Alegria, sonho pra mim Como eu gosto de te ver dançar Cê só me faz bem Ei, se liga que você tem seu lugar Desde quando você chegou Vem dançar, quero ver dançar Ei, eu te quero tanto Meu bem, olho pra janela e vejo brilho do sol Seu sorriso que me faz feliz Meu bem, eu nunca tive amor igual a você Meu bem, olho pra janela e vejo brilho do sol Nunca tive amor assim Eu nunca tive amor igual a você Meu bem, olho pra janela e vejo brilho do sol Nunca tive amor assim Meu bem, eu nunca tive amor assim Meu bem, olho pra janela e vejo brilho do sol